Pede para os meus amigos falarem trava-línguas. Afaraliadora, falará... Fala arala lorará... Fala arala... Dá pra te citar... Fala... Fala não quero mais. Fala arala... Te citar de puta! Lagatixa, lagartia, lagartia... Lagartixa, lagatia, lagartia... Lagatixa, lagatia Lagatixa Não, lagatixa, lagatia Larga a tia, lagatixa Bagre, branco, branco, brague Bagre, branco, branco Bagre, branco, branco Bagre, branco, branco Bagre, branco, branco, bagre Bagre, bagre, branco, branco, brague Bagre, branco, branco, bagre Bagre, 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 branco, branco, brague Ba, filha da puta Bagre Bagri, branco, branco, braga Mau, wow, mau